Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego ao Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Feche os seus olhos e diga. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Diga Jesus, Jesus. Diga meus momentos, meus momentos e os dias mesmo. Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Deus, grita isso. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, diga. Eu sou teu e tu és meu. Grite com toda a tua alma. Oh, 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 oh Me alinhou A Ti, Senhor Em Ti faz o que eu sou E pra sempre cantar Faz em mim Faz em mim O Teu querer Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pra terminar, diga minha vida Minha vida A dor A Ti, Senhor Rendido Estou E pra sempre E pra sempre Faz em mim Faz em mim Faz em mim O Teu querer Diga faz Faz em mim O Teu querer Diga faz Faz em Faz em O Teu querer Amado Amado